1 por 1 por 1 por 1 aceitar ai né e aqui agora tá mesmo pato, tá osso mas tem que continuar denunciando bando de filho da punta sem dedo tá fazendo mais barulho com a chassan te avisa ó, temos um prime nosso contra um sem prime deles então, eles tem dois sem prime nós tem um som então, amara que nós rode mais com o deles deus abençoar começo eu tenho que cortar vídeo porque não tem mais deus abençoar 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 do 5 mais oi vou usar 4144 tem que rodar 281 rodar liso 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 é essa média né oi Fala Pat, com deus mano, é noice, valeu ai Fala Fala Paté bak Fala . Fala . Tchau, tchau. salve ninguém fala tá bom o cara deve ficar aloo assolado maluco 3 e na 3 veio um entei janelão to a to a não tomei água mano já vai comer peço tomar água um ai não comprar um kit e comprar isso 2 e meio desmocar do meio 2 e meio desmocar do meio 2 e meio e e passa nele subindo liga e passa nele liga 2 liga meu janelão janelão caradeirão é isso tem 2 na liga 2 na liga meio liga última o 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 dhs 68 68 o 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 dois liga dois liga acho que é três estou escondido aqui na base tr esperar vocês o 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 em cima do palácio peguei tem jungle jungle liga ainda o 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